Bom dia pessoal, pedágio de quinta, agora 6 horas da manhã, passamos já das duas barras, a cidade ficou lá pra trás, olha, presídio, e vamos seguindo, já deu 10km, vamos que vamos. Casa Verde, vamos seguindo. E aí pessoal, sol já apontando ali, nascendo. Mais um pedal de quinta, metade do caminho já foi, vamos seguindo, estrada boa de cascalho, bom caminho. E aí pessoal, 7 horas da manhã, andamos 20km, metade do caminho, falta mais 20km. Vamos seguindo aqui na estradinha, com essa vista, muito boa, sem pressa né. Hoje ficou uma bike diferente, nem deu problema, tem que trocar coroa, catraca e a corrente, a relação do bicicleta, do desgaste, aí vou ter que trocar tudo, não dá nem pra pedalar mais, pedala e pula a corrente. Tive que vir com essa daqui. Ó, cheiro bom de eucalipto. Tive que vir com essa daqui. Tive que vir com essa daqui. Tchau, tchau. Tchau. E aí pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, hoje foi de boa, eu vou mandar para vocês quanto o KM foi. E o pedal de quinta. Vou nessa, falou, até mais. Tchau.